Olá, tudo bem? Seja bem-vindo para mais uma aula do conteúdo curricular de arte. Eu sou o professor Antônio e estarei te conduzindo na nossa aula de hoje. Hoje nós estaremos falando sobre as cores. Pare para poder observar a sua casa. Quantas cores diferentes você está encontrando aí agora? Dá só uma vasculhada pelos quatro cantos da sua casa, da sua sala, onde você está estudando agora. E agora você imagina, sem cor nenhuma, você já imaginou como que seria? Como que seria um mundo sem as cores? Existe toda uma química, uma física junto nisso para poder formar milhões e milhões e milhões de cores. O artista soube muito bem, sabe muito bem aproveitar. E se pararmos para poder pensar, cada cor representa um sentimento. Observe essa figura que está na tela. Cinza, totalmente cinza. Não te traz algo frio? Um sentimento mais triste, podemos dizer assim, ou sem graça? Observe essa fala. Observe essa fala que nós continuaremos e depois nós vamos lembrando e recordando essa fala inicial. As cores fazem parte do nosso dia a dia. Está impregnada de simbologia e de significados. Agora já observe essas outras duas figuras, essa paisagem e esses pássaros. Olha a beleza. Olha como é bonito. Além de ser bonito, traz um sentimento de paz, tranquilidade, alegria, de beleza. A beleza estética fica perfeita. E nenhuma dessas cores foi construída, foi feita pelo homem. Já vem da natureza. Na natureza estão distribuídas harmoniosamente, inspirando o homem na hora da sua aplicação nas artes, na moda e na publicidade, etc. Para melhor dominar o seu uso enquanto pigmento, identifique suas características, efeitos, harmonia e temperatura. Temperatura da cor. Olha só. Olha só o efeito, a harmonia. O que é que casa com o quê? O que é que fica legal com o quê? Você parou para poder pensar? O artista, ao pintar, ele fica imaginando o que é que combina? Quais cores fazem parte? O que é que eu vou trazer de novo? O que é que a pessoa, ao olhar essas cores, o que é que ele vai sentir? Cada cor tem o seu sentimento, cada cor tem a sua representatividade, cada cor tem a sua própria simbologia. E isso nós vamos ver como se chegar, como eu disse no início, aquelas duas fotos anteriores. Aqui na natureza você encontra uma grande paleta de cores. Nenhuma delas construída pelo homem. E o homem, com a sua forma, na sua inteligência, na sua técnica, foi construindo, concebendo, o mais variado número de cores. E como se chega a essa grande variedade? Nós vamos ver nesta aula. A cor é um elemento importante no dia a dia, de muitos profissionais e de muitos artistas. Nas artes plásticas, não é diferente. O conhecimento e o domínio das diversas tonalidades das cores são fundamentais para o pleno desenvolvimento das técnicas desses profissionais. Observe o círculo cromático. Primeiro, terceiro e segundo. Gravem bem esses números. Primeiro, terceiro, segunda e por aí vai. Nós começamos o primeiro no topo do círculo com amarelo, depois vai escurecendo um pouquinho, escurecendo, escurecendo e vai até dando uma volta. Observe essas cores. No círculo cromático, as cores que estudaremos a seguir são baseadas nas demonstradas nos círculos, que é disponível lá, que está aqui embaixo. Olha só. São cores primárias. Primeiro, as que estão com o primeiro, voltando lá. Então, todas as que estão em primeiro, são cores primárias. Todas as que estão em segundo, são cores secundárias. E todas as que estão com terceira, são cores terciárias. Nossa, professor, tem tudo isso? Tem. E tem muito mais. Então, quando a gente fala em cores secundárias, cores terciárias, é que elas vêm de algumas, de alguma outra cor, de uma mistura qualquer. E qual que é essa mistura? Que vem das cores primárias. E quais são as cores primárias? O amarelo, o azul e o vermelho, que são as cores primárias. Ou seja, elas são as cores puras, sem mistura. E a partir delas, são feitas as outras demais cores. Todas as paletas de cores que conhecemos, todas elas vêm originalmente da mistura de uma dessas três cores, ou das três cores juntas, complementadas pelo preto e pelo branco. Ou clareando, ou escurecendo. Você não consegue fazer o vermelho puro, o azul puro, ou o amarelo puro. Porque eles não são mistura, eles são uma única cor. É claro que tem as suas variações. Que é aí que vem as cores secundárias e as cores terciárias. Como, por exemplo, as cores secundárias. O verde, o laranja e o roxo são cores secundárias. Cada uma delas é formada pela mistura de duas cores primárias. E o que é importante a gente destacar? Olha só, o azul mais o amarelo, a mistura dos dois, é igual ao verde. Mas, professor, existem várias paletas de verde, várias tonalidades de verde. Nós vamos ver isso um pouco mais na frente. Mas, esse verde, considerado que é a cor secundária, ele é feito exatamente da mesma proporção de azul e de amarelo. A mesma quantidade. Vamos colocar isso de forma palpável. Por exemplo, um vidrinho de 100 ml de azul com um vidrinho de 100 ml de amarelo, misturados, darão o verde secundário. A mesma coisa para o laranja, a mesma quantidade de amarelo, a mesma quantidade de vermelho, se tornarão o laranja secundário. E a mesma coisa para o roxo, que é a mistura do vermelho com o azul. São sempre a mesma proporção. Se você fizer experiência na sua casa, ou no ateliê, ou na escola, se você pegar só, por exemplo, o azul e colocar só um pinguinho de amarelo, você vai ver que vai começar a se formar um verde, mas um verde muito mais escuro. Porque o azul é mais escuro. Então, assim, é uma outra tonalidade. Nós vamos ver logo aqui na frente. E, por último, nessa questão das cores, a cor terciária. Que aí já vem uma mistura de, no mínimo, três cores primárias e primária com secundária. As cores terciárias são resultado da mistura das cores primárias com cores secundárias, como exemplificado na mistura abaixo. Aí você vê que a gente começa a fazer uma miscelândia. Aí começa-se a desenhar um milhão de possibilidades das misturas de cor. Muitos alunos, quando a gente começa as aulas, quando é começaram as aulas, a gente vai e entra nessa parte da pintura e vamos explicar as cores. A primeira reclama que a gente pede, a escola compra a caixinha de tinta, guache, por exemplo. Aí os meninos ficam muito... Aí, professor, por que só vieram seis cores? Por que a caixinha só vem seis cores? Porque é o que é necessário para a gente poder trabalhar. Agora, com essas seis cores, nós fazemos uma infinidade de outras cores. Tá certo? Então, com as três cores primárias básicas, o preto e o branco, nós temos uma infinidade de possibilidades de cores para a nossa paleta, para o nosso desenho ou para a nossa pintura. Efeito cromático. Nós podemos destacar, olha só, a monocromia, a policromia, a tonalidade e matiz. Manipulando as cores, é possível obter diversos efeitos cromáticos. Ou seja, efeitos de cor. Entre eles, destacamos os seguintes. A monocromia, que corresponde à variação tonal de apenas uma cor. Ou seja, de uma cor, você vai pegando, vai tendo a variação dessa cor, né, para o claro, quando misturado com o branco. Ou para o escuro, né, com a obtenção do acréscimo do preto. Observe as quatro taletas, as quatro tarjas. Você vai do branco ao azul, mais escuro. Mesma coisa na de baixo, que é também do branco ao amarelo, mais escuro. O vermelho e o verde. Quanto mais branco, mais esbranquiçado, mais claro vai ficar. Quanto mais acrescentado à cor preta, também mais escuro vai ficar. A policromia, que ocorre numa composição com a combinação de mais de três cores, organizadas separadamente. Observe também o quadro da policromia. Observem as cores, que vão colocar lado a lado, fazendo uma composição, uma sobreposição de várias cores. Poli, várias. Cromia, de cor. Ou seja, uma grande variedade de cores. Dentro das suas tonalidades, você vai ver do mais claro ao mais escuro, mas com diversas cores. Quando a gente fala de tonalidade, é a variação tonal de uma cor, que pode ser conseguida num processo da escala degradê. Ou seja, do mais claro ao mais escuro. Você vai fazendo também da mesma forma, mais forte ao mais fraco. Observe essas nuances do verde e o amarelo. Olha só a grande variedade que vem da cor primária, que é o amarelo. Tanto para o mais claro, quanto para o mais escuro. No final, você vai chegando ao cinza, ao cinza claro, ao cinza mais escuro, passando pelo verde claro, verde escuro e as várias tonalidades de verde. E por último, e não menos importante, a matiz, que é a característica que define e distingue uma cor. Vermelho, verde ou azul, por exemplo, são matizes. Para se mudar a matiz de uma cor, acrescenta-se a ela uma outra matiz. A matiz o que é? É a cor original, ou seja, a cor primária. É a primeira. Então, você vê no círculo, você vê que começa lá em cima do vermelho, depois vai vermelho, laranja, depois laranja, depois o amarelo, laranja, depois o amarelo, que também é uma matiz, que vai misturando com o azul, que vai o amarelo, verde, o verde, azul, verde, depois o azul. Aí, nessa mistura, você vai com o vermelho, o azul, azul violeta, o violeta, o vermelho, o violeta, terminando de novo no vermelho. Então, quando se fala da matiz, a matiz é o que? É a cor primária, aquela que dá origem às demais tonalidades, tá certo? Então, nessa aula, eu gostaria de deixar assim, que você possa pensar e refletir. Quantas cores existem e qual que é essa capacidade da gente fazer mais e mais e mais cores? Pega o seu lápis, se você não tiver tinta em casa, o lápis de cor mesmo, comece a misturar, passa um no outro, colore de uma cor, depois passa a outra tonalidade, se você tiver o giz de cera, ou se não, se você tiver o vendilinho de tinta guache. Faça essa experiência, misture as cores e veja qual cor que você vai conseguir. E na proporção que você usar, se você, por exemplo, no lápis de cor, se você desenhar ou riscar um pouco mais forte, um pouco mais fraco, se você colocar mais amarelo do que vermelho, mais amarelo do que azul, ou se você misturar o roxo com laranja, você vai ver as cores fantásticas que você pode conseguir, que você pode construir. Isso vai abrir um grande leque para o seu desenho e para a sua pintura ficar cada vez melhor e mais bonito, muito mais colorido. Muito bem, chegamos ao final da nossa aula e agora é com você. Para acessar as nossas atividades na plataforma SmetGV, aponte a sua câmera do seu celular para o QR Code que aparece aqui no canto da tela. Está certo? Se inscreva no nosso canal no YouTube e acompanhe as nossas aulas. Fique bem e até a próxima!